Música Oh, você já assistiu o Treta News? Então vamos direto para as notícias! O Youtuber Japa tweetou Youtuber não dá certo em TV Alguém da TV deu certo no Youtube? Logo em seguida, Celso Portioli comentou Oi, tudo bem? Música Para com essa porra aí! Boa noite, o que eu sei? Música 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 No, seriously, I don't think it's possible to get this fucking orb I'd like to see one person on Xbox Live who got it And if they say that they got it, you're lying Oh, my God Música Definitivamente You're gonna be fucking dead to me Música Música What the fuck? I don't even know where it went Música 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 Você sabe quais as substâncias que os traficantes misturam nas drogas para ter lucro? Bom, pela droga eu não sei, eu não sei o que eles misturam, mas eu sei que faz um monte de esportura Por exemplo, assim, deixa todo mundo legal, todo mundo curte, todo mundo gosta Assim, quem não gosta, gosta, quem não gosta, curte, sabe? Então, assim, por exemplo, o que eles misturam, eu gostaria de saber, porque eu também ia misturar Para poder também saber e chegar onde que todo mundo quer chegar Música Vem cá, só uma perguntinha sobre a creche Na creche você gosta mais do que, da professora, dos alunos, das aulas, de nada Eu já gosto de ficar em casa Vou fazer a pergunta outra vez Na creche você gosta do que mais? De ir embora Yeah, Saroro, you know what it is, right? Who é Ricky White in the mix, hey? You feel me? Yeah First, let me hop out the muff, the porcione Don't sit like a horse, I be bombing on the street Bitch, I'm a bounce, I'm a bop, I call a shot I'm a bird, mother, I'm a bird, look at me, mother, I'm a bird Quem é? Quem será que é? Foi aqui que pediram um assalto com um refém? Tô esperando uma pizza Então é a porra da pizza Quem descobriu o Brasil? Pegou a o escadão E quem que afundou? A Dilma 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 Leave it to God No, you should be burning fire That's what should happen Should be burning fire for that disgustingness But that's nasty You're nasty You're nasty Look at you Look at you Pointing at me Help me Help me someone People like you Listen here son You're fucking pointing at me again you cunt I'll drop you alright Fucking jog on And you you prick Maaaaan Get the fuck outta here Get the fuck outta here Get the fuck outta here Get all the way the fuck outta here Get all the way the fuck outta here Maaaaan Yeah Then you're fucking Dancing You're wicked Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.